Estão meio que afastados, eles têm um desgosto pela cena, assim, falam, pô, mano, a cena tá desse jeito, mano, que nojento, nem vou voltar. É, mano, fica uma impressão muito ruim sobre a cena. Os caras falam, o quê, mano? Eu vou me sujeitar a colocar minha cara lá pra ficar vendo essa molecada gritar e panelar pros outros? Tipo, o que acontece, mano, o que acontece é que os MCs, eles não sabem exatamente o que que tá sendo julgado, tá ligado? Esse é o sentimento, tipo o Apolo. Vamos usar o exemplo do Apolo, sexta-feira na Norte, ele batalhou, acho que foi com o Liu Vi. Aí ele perdeu, ele fez um tweet lá, e tipo, ficou claro que ele não sabe exatamente o que tá sendo julgado. Então, muitas vezes, na cabeça do MC, ele tirou notas boas, e aí quando vai ver na mão, a mão tá estendida pro outro lado, e ele não sabe por quê, tá ligado? E aí tá se criando esse movimento que as pessoas estão falando, principalmente os jurados, tipo assim, o Kawan tá falando muito sobre isso, Mamute também fala muito sobre isso, o Vinicius Zenny tá falando sobre isso, de, tipo assim, criar um sistema meio que único pras batalhas, tá ligado? De votos. Tipo, não precisa ser pra todas do mundo também, porque, do Brasil, porque senão fica, acho que fica um pouco engessado, mas assim, algumas batalhas, pelo menos as, que tem, tipo assim, uma premiação, um bagulho, tipo, criar um sistema de votos, que seja muito bem claro mesmo, muito claro, com vídeo no YouTube pra qualquer um que quiser assistir. Eu acho assim, irmão, a gente tem que criar o nosso, e quem quiser aderir, problema é de cada um, mano. Mas qual que é a parada, irmão? Minha opinião, tipo, se a gente cria sozinho, o bagulho fica muito, muito só a aldeia, e aí, tipo, acaba não servindo pra nada, tá ligado? Igual, tipo, o sistema da Norte, mano. Ele não é claro, mano, eu não sei como é que ele é até hoje, tá ligado? Tipo, eu poderia saber se eu perguntar lá pro aluado, pra rapaziada deles, vão me falar, mas como consumidor, assim, se eu for no Insta, for no YouTube deles, eu não acho. Tá ligado? E aí, tipo, não tem aceitação também, porque, tipo, os MCs também não pegou a visão, agora é um bagulho, tem que ser um bagulho, tipo... Mais claro, né, mano? E não é só o que eu acho também, porque, tipo, se ficar só na aldeia, vai acabar ficando muito pra mim. Eu queria muito escutar também o que as outras pessoas acham, tá ligado? Então, eu acho que nós temos que criar o nosso com a opinião de caras que são referência, que sabem que aquilo é certo. Isso, automaticamente, essas pessoas podem usar também, mano. O problema do método de voto é que você vai ter que colocar um pouco do entretenimento em pauta, né, mano? Tipo? MCs igual Schuller, se você... Se você cria um parâmetro de voto pra todas as batalhas do Brasil e o Schuller vai rimar no estilão dele, e esse parâmetro for make, tipo... Ah, travada, ou punch, ou tipo não sei o que, não sei o que, nananá, ele vai perder em todas as batalhas, tá ligado? Vai perder em todas, mano. Mas então, mano, acho que esse é o desafio, tá ligado? Criar um sistema que não fique, tipo... Um torneio de punchline, tá ligado? Onde quem conseguir mandar mais punchline ganha, e aí o cara vai lá e fica fazendo coisas robóticas pra mandar 40 punchline num round... Engessadaço, né, mano? E pra ficar engessado. E também não queria que fosse uma coisa de, tipo assim, os MCs entenderem, tipo, ah, dá pra ganhar mais pontos se você mandar métrica invertida, e se você fizer speed flow, por causa que lá tem aquele bagulho de dar ponto por causa de skills, e aí os caras ficam meio que viciados em burlar a votação pra ganhar ponto forçado. Tem que ser algo que não influencie muito, tá ligado? Eu acho que tem como, velho. Porque, assim, tem coisas que hoje em dia, mano, aconteceu. O WM acertou uma encaixada de beat ontem, a plateia, tipo, enlouqueceu, tá ligado? Isso, pelo que eu tô vendo, assim, na cena, a galera, tipo, repudia pra caramba. Os MCs repudiam pra caramba. Fala, mano, isso não é punchline, tá ligado? Isso não é, tipo, um fatality. A não ser que venha com fatality, tá ligado? Então, tipo, o Schuller, acho que não tem problema ele não tá encaixando no beat toda hora, tá ligado? Assim como o MC que encaixa no beat toda hora também não é algo que tem que ser super valorizado, tá ligado? Tem que ser comedido. Tipo, tem que colocar critérios lá, sei lá, originalidade, talvez, tá ligado? O Schuller é muito original, tá ligado? Um dos critérios, talvez, possa ser isso, tá ligado? Tipo, assim, quanto original o cara tá sendo nesse round? O Schuller, ele talvez não pega lá na questão de flow, tá ligado? Mas nada de originalidade, provavelmente ele ia conseguir pontos, tá ligado? E tentar equilibrar. E ir adaptando, não sei, porque, tipo, pelo menos se você perder, mano, você vai saber. Perdi por isso, talvez, tá ligado? Aí depois você pode consultar lá o jurado pra ver as notas, mas fala, eu sei que, tipo, o critério de desempate é esse. Se empatar nas notas, quem vai ganhar? É quem começou atacando? É quem mandou a rima com nota mais alta no round? Isso não é claro, tá ligado? Então, às vezes acontece, o cara trava duas vezes no round, e o outro trava uma, e mesmo assim, o que travou, tipo, duas, ganha um round, tá ligado? Isso aconteceu com o Schuller e com o WM. O Schuller travou duas, o WM travou uma. E mesmo assim, o Schuller ganhou, o WM não entendeu direito. Tipo, assim, travada não tira ponto, tá ligado? O cara travou duas vezes e, mesmo assim, ele ganhou voto. Então, tipo, quantos pontos a travada tira? Tipo, tudo isso é muito incerto, tá ligado? Mas e se, tipo assim, o cara travou... Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado! É isso?